Música Bom, hoje a gente recebeu o professor Livário Arcuri Ele vai falar hoje, então, sobre a matéria múltipla, casta, religião, língua e identidade em boa índia O seminário do Centro dos Abelíndios Obrigado, Aná, bem-vindo Obrigado por me conviver A ideia também por promover essas missões interdisciplinares Porque o que me levou para o índio Foram as minhas pesquisas desde a década de 90 Com a questão da educação indígena Entre outras coisas Enfim E a minha orientação teórica Foi basicamente essa E depois eu tive que fazer algumas modificações quando eu cheguei lá Mas enfim Primeiro, para situar um pouco essa pesquisa Eu sou de Goa Mas não no sentido brasileiro Porque no sentido brasileiro Você, de um país, tem que ter nascido Eu sou de lá no sentido indiano Eu não nasci lá Mas o meu pai nasceu lá E a minha mãe A família da minha mãe Saiu de lá nos quatro gerações mais atrás Mas isso dentro da cultura indiana Ainda me torna indiano O caso é justamente do sistema de castas E uma coisa prática Do sistema de castas É que você tem que saber A sua ancestralidade De pelo menos cinco gerações Se você não souber Você é excluído do sistema de castas Então enfim Por isso Se você se define Ou é definido Aliás, nesse sistema é muito mais importante Ser definido pelos outros Do que você se define Do que é um sistema Da coletividade E eu não A última vez que eu estive em Goa Passava as férias da minha infância lá Até a década de 60 Então desde a década de 60 Não tinha ido mais E até o fim do ano passado Quando eu recebi um convite Para falar no evento Que estava tendo na Universidade de Goa Justamente comemorando os 50 anos Da expulsão dos portugueses de Goa E quando eu fui Obviamente não era a boa Que eu conhecia Que era ainda colônia portuguesa Mas eu me interessei Em grandes diferenças E as grandes continuidades Que eu percebi E me convidaram Para voltar como professor visitante Então combinei isso Com uma pesquisa da FATESP E então eu voltei Fiquei lá Quatro meses de abril a julho Esse ano E o que me interessava Olhar lá Inicialmente Era a questão da escrita Porque A questão da língua e da escrita E uma coisa que Com a qual eu tenho Trabalhado nos últimos anos É a alfabetização Letramento As políticas da escrita E como é que essas políticas Se interferem Com as políticas linguísticas E as políticas educacionais Os povos, vamos dizer, minoritários E dentro dessa tradição De teorizar A alfabetização Ou que nós chamamos de letramento Ainda Influenciados Pelo Paulo Freire De olhar a escrita Como uma construção social E não Como um mero código De representação Da linguagem As teorias Dizem que A questão do código Do alfabeto em si Já não existe Porque Desde Paulo Freire A gente sabe Que a escrita É uma questão De práticas sociais Então Não se fala mais Em código Do alfabeto Isso é coisa Velha A gente fala mais Olha as práticas De escrita E a questão do código Simplesmente caiu Em desuso Na teorização E O que me O que chamou a minha atenção Em Goa Era que A questão do código Ainda é uma questão Muito viva Os conflitos Identitários Que tem em Goa Se organizam Em torno Da questão Do código Estou simplificando Aqui Porque Começa Isso que eu queria Mostrar para vocês Aqui Os conflitos Em torno Do código Quer dizer Em que alfabeto A língua Local Que é Com caminho Deverá Ser escrita E há Toda uma discussão Conflito Em torno disso Mas Que Abarca Toda a questão Cultural Identitária E religiosa De Goa E Isso que eu quero Mostrar um pouco Então Todas essas questões Se interligam E não dá para Separar uma coisa Para outra E eu fui lá Achando Que Ia Enfocar A questão Apenas Linguística Do Que código Alfabético Essa língua Escrita Que código É usado Para escrever Com caminho E por quem E me deparei Com a questão Toda a problemática Educacional Que eu Estou mais à vontade Com a questão Educação E não apenas Linguística Então de repente O meu projeto Ter se mudado De rua Ou talvez não Porque eu não tinha Era mais uma faceta Que eu não Que eu não tinha Levado em conta Mas enfim Vamos ver Primeiro Só para situar Goa está naquela Ponta Ocidental Do litoral Da República Indiana E É uma Linguisticamente Goa fica É interessante Porque fica No limite Sul Das culturas E das línguas Indo-arianas Então Essa é uma Mais detalhe Mas toda Essa região Aqui De Karnataka Que é outro Estado Ao sul de Goa E ao leste De Goa Começam Começam As línguas Dravidianas E as culturas Dravidianas Goa E o norte Maharashtra São os limites Das línguas Indo-arianas Então Konkani É uma língua Konkani É a língua De Goa É uma língua Indo-ariana Mas é Falada ao longo Deste litoral É uma língua Indo-ariana Totalmente Secada pelas línguas Dravidianas E Durante Vamos lá É só pra Mostrar Pra vocês terem uma ideia Do tamanho de Goa É ridiculamente Pequeno Tem 120 km De norte ao sul E mais ou menos 60 e poucos km Do resto ao oeste E Foi o único lugar Que os portugueses Ficaram durante Quase 500 anos Na Índia Então Culturalmente Visível Na cultura Visível No material É muito diferente Do resto da Índia Pela influência Do catolicismo Especialmente Desde 87 É um estado Da federação Indiana Então todos os dados Sobre esse estado Destacam Goa Como sendo O estado mais rico Da federação Em termos de distribuição De renda Então o estado Que não tem a pobreza Que tem o resto da Índia O estado com índice Mais alto De alfabetização Etc Virou um estereótipo Do resto da Índia Como O lugar da riqueza Isso é infeliz Porque virou O lugar Da O objeto De desejo De todos os milionários Capitalistas Do resto da Índia Que invadem Compram as propriedades Pagam Preços Absurdos Compram as terras E enfim A revolta Da população É que está virando Uma Como se chama Um playground Dos milionários Amorais Indianos Porque Eles sentem Que eles estão fora Do país Então é muito mais Bato ir para a Gorda Que ir para a Europa Então tem Um ar De latimidade Em termos De comportamento É muito mais liberal Da Índia Enfim O que é importante Para o consumo Não há nenhuma Restrição Sobre comer carne Ou beber álcool Ou até jogar Então há cassinos Por todo lado Você pode beber O quanto quiser Então a primeira coisa Que os indianos Do resto do país Fazem Quando chegam em Gorda E se bebem Acham Que é porque as mulheres Tem outro tipo De comportamento Mais liberal Já acham Que as mulheres Em Gorda São estereótipos Das mulheres Que são oferecidas Essa coisa toda Então Gorda Acabou Sendo um problema Culturalmente Para o resto da Índia E vice-versa Então é quase que Passou de uma colonização Portuguesa Para uma outra Índia Então essa é a sensação Que eles tenham Que ver isso Esse é um aspecto Do visual De Gorda Que a arquitetura É bastante Antiga Portuguesa Então O problema Que eu quero abordar É esse Concarnia É a língua oficial Do Estado Mas é pouco usada Na escrita Em contextos formais E é substituído Por inglês Isso é um problema Porque Goa não foi Falando inglês Os portugueses Foram expulsos Em dezembro De 61 Ainda em termos Linguísticos É bastante recente Mas a língua inglesa A língua portuguesa Simplesmente Desapareceu Na praça pública Assim Não se vê Mas se você Falar português Você enxerga Você ouve Português Porque Ainda A língua doméstica Da elite Da casca Dos brâmaris E na rua Nos serviços Em lojas Táxi Táxi Significa Moto Tuk-tuk Ou carro Vários tipos de táxi Se Te ouvem Falar português Eles respondem Português Mas Português Não é uma língua Com a qual Se inicia Uma interação É inglês Então A situação Estranha De boa É que É o único lugar O único estado Na Índia Onde a língua oficial Não é usada Para funções Oficiais E é mais estranho Ainda Porque Quando Goa Virou estado Em 1987 Porque Em 1961 Quando os Brugueses Foram expulsos E foram De fato Expulsos Porque O Salazar Na época Se recusou A negociar A Independência De Não Não era Independência A entrega De boa Porque havia Três movimentos Em boa Um movimento Para se manter Português Um movimento De independência E um movimento Para se Unir A Federação Indiana O movimento Pela independência Era um absurdo Porque Um Território Tão pequeno Assim Não tinha Como se sustentar Se manter Português Esse apoio Os portugueses Tiveram Das castas Altas De boa Que Eram mais privilegiadas Pelo sistema Português Mas enfim Durante 500 anos Da presença Portuguesa Mais ou menos 150 anos Só nos últimos 150 anos Dessa presença Ou seja No fim Fins do século XVIII Concani passou a ser tolerado Pelos portugueses Antes disso Concani era uma língua Simplesmente proibida Pelos portugueses E de 150 anos Para cá Permitiram Que a igreja Católica Usasse português Na missa Nos ritos E para fins de conversão Concani passou a existir Na sua forma escrita Apenas Nas funções religiosas Da igreja católica Fora disso Não havia nenhuma Tradição escrita Em concani Concani em termos Das outras línguas Indo-arianas Da Índia Acaba sendo A língua mais antiga Porque não sofreu Os processos De modernização Que as outras línguas Sofreram na Índia Porque nunca Foi uma língua Oficial De lugar nenhum Então O processo De modernização De uma língua Sempre passa Por processos De institucionalização Quando se torna Uma língua oficial Quando tem Uma literatura escrita Então as formas De escrita Se estabilizam Ou se mudam Há conflitos Sobre Fotografia Etc E tal Então há Um registro Ou um impulso Para normatizar E para modernizar Concani como Nunca foi Uma língua Oficial Não sofreu Esses processos De modernização Então em termos Gramaticais Ela é a língua Indo-Ariana Mais próxima A sânscrito É super complexo Ainda tem Os oito casos Que o latim E o grego Tem por exemplo E é estranho Porque por ser Uma língua falada É geralmente Aprendida em casa Oralmente Então não apresenta Nenhuma dificuldade 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 é quando Passa para a escrita E precisa ensinar A gramática Aí se torna difícil Você vê como Essas coisas Sobre dificuldade São bem convencionais Então para um linguista É uma língua Complexa e difícil Mas é uma língua Que todo mundo aprende Oralmente Oralmente Enfim Por que O CONCANIE é um problema Em Goa Porque A lógica A lógica da existência Para criar um Estado Na Federação Indiana Até meados da década De 90 A lógica era linguística Então se vocês olharem O mapa da Índia O que que separa Um Estado De outro É a língua Então se uma determinada comunidade Exigir O reconhecimento Oficial De sua língua Então automaticamente A Constituição permite Que aquela comunidade Possa se tornar um Estado Então o mapa da Índia Pós-independência Mudou Bastante Da época dos ingleses Os ingleses Haviam feito Uma divisão Apenas com interesses Administrativos Então A partir da década De 50 e 60 O mapa mudou E os Estados Se organizam Em termos de Fronteiras linguísticas De 1961 Em 1987 Goa era Ou seja Quando Os portugueses Foram expulsos O governo federal Indiano Ocupou Goa Como um território Federal Não era um Estado Portanto Não havia eleições E os direitos políticos Eram bem limitados Era um Estado Governado pelo Governo central Da Índia Um território Da Union Therapy No Estado Em inglês E óbvio Que a população Local Não estava Nada feliz Com isso Porque continuavam Sendo Uma colônia Sem os direitos Políticos De um Estado Independente Então Para que serviu A Estado Independência Pior ainda Porque de 1961 A 87 Interessava Especialmente Ao partido Que governava A Índia Que é O partido Uma Gandhi Tem a ver com A Índia A Gandhi E os seus filhos E agora A Nora E esse partido Se diz De esquerda E secular Secular no sentido De não religioso Seguem Tem a ver Com o Gandhi Antigo Porque seguem Os princípios Gandianos De que A Índia Deveria ser Uma nação Democrática E sem as divisões De castas E de religiões Então Oficialmente Não existe Um sistema De castas É proibido Pela Constituição Indiana Então Interessava Ao governo Federal Na época Descaracterizar Goa Em sua Religiosidade Goa Era muito Caló As práticas Católicas Eram muito Fortes Isso incomodava Esse O governo Do partido Congresso Porque Descaracterizava Eles estavam Querendo construir Índia como nação Índia nunca existiu Como nação E nesse processo De construção Nacional Um território Que tinha características Ocidentais E cristãos Era incómodo Apesar De usarem Um argumento De secularismo Então Para ele Secularismo Era eliminar As religiões E não tolerar As religiões Então Era uma tradução Para longe Da ideologia inicial De Gandhi Que era De tolerância De convivência Das religiões Então Durante esse tempo De 61 Ou 87 O governo federal Proibiu Português De um dia Pro Português foi proibido E Instituiu As duas línguas Nacionais Da federação Índia Que são Hindi E inglês Então todas as escolas Passaram a Ensinar Inglês Hindi Como ninguém Falava Hindi Em Goa Então não aceitaram Hindi Como É uma batalha No sul da Índia As línguas Dravidianas Não aceitam Os falantes As línguas Dravidianas Não aceitam Hindi Como língua Nacional Por isso Que o inglês Existe em segundo lugar Como língua Nacional Goa Não É hinduareano Mas Óbvio Que Quando O Tonkami É falado Nos lugares Quando Coexiste Com as línguas Dravidianas Sofre influência Dravidianas Mas não é Uma língua Dravidiana Então A população De Goa Seu movimento Político Para adquirir Essa condição De Estado Dentro da federação Para ter os direitos Políticos De volta Precisavam Usar De acordo Com a constituição Da federação Indiana Precisavam Usar o argumento Linguístico E foi isso Que usaram Então Houve uma Movimentação Grande Para reconhecimento De concani Como uma língua Porque até então Não existia Nenhum Nenhum reconhecimento De concani Como uma língua Porque Não há Uma tradição Escrita E essa visão Isso é um problema Que eu vou Aprovar aqui também Toda academia Vamos dizer Todo conhecimento Oficial Na Índia Segue os padrões Ocidentais O lado Oscuro Da herança Colonial Tudo que é tomado Como Normal Natural Na Índia É A partir da herança Britânica Então O conceito de língua O conceito de língua materna O conceito de educação O conceito de conhecimento Infelizmente Tudo isso É uma repetição Dos modelos Poloniais Britânicos Então Apesar da língua Ser tão antiga Quanto o sânspire Não era reconhecido Como a língua Enfim Com os movimentos Para isso Tipicamente na Índia As pessoas Se matam Pela língua Ao mesmo tempo Que eu vou tentar Desconstruir Esse conceito De língua materna É importante Enfatizar Na Índia O conceito da mãe As conotações Culturais Ideológicas Do conceito da mãe São muito importantes A partir do momento Que Uma língua É chamada De materna É a mãe A mãe A grande deusa Tudo isso Aparece Na cultura A figura Cultural da mãe É muito importante Na Índia Até hoje Na grande parte Do cinema Bollywoodiano Que é o cinema Comercial Índiano A figura da mãe Está presente De alguma forma Ou de outra Em formas De manifestações Da deusa A estereótipo Da Índia É a vaca Não é que a vaca É sagrada Na Índia A vaca Representa A mãe O que provê Tudo Leite Todas as proteínas Para uma cultura Que é vegetariana E se faz Tudo Com a vaca Então O conceito Da mãe É muito importante A nação Indiana Para criar A nação Inventar A nação Indiana A ideologia Política Central Usa muito A figura Da mãe Então A mãe Índia Então Esse termo A mãe Índia É usado Para se referir A nação Então Somos todos Filhos Da mãe Da grande mãe Então O conceito De língua materna Quando alguém Desafia A sua língua materna É como Defender a mãe As pessoas Se matam E Os conflitos Linguísticos Na Índia Sempre contam Com mortes E matanças Então Concarim Teve Os conflitos De Concarim Também Tiveram Em 1986 E 87 As suas próprias Mortes As pessoas Se matam Se queimando Você se queima Porque a mãe Foi ofendida Essa Essa é a lógica Então É completamente Inaceitável Ofender A mãe Eu desespeito A vaca É isso Não é vaca Em pessoa É aquilo que a vaca Representa É aquilo que a língua materna Representa E daí vem a confusão O que a língua materna Representa E o que a língua materna É A linguística Na Índia Foi É dada Do ocidente Então as categorias E os modelos Linguísticos Na Índia Infelizmente Continuam a ser Ocidentais Mas Mais sobre isso Mais adiante Mas enfim Por que que a concania É estranha Porque Só em Oitenta e sete Foi reconhecido Não Desculpe Na década de setenta Foi reconhecido Como língua Depois Esse reconhecimento Como língua Foi usado Para Criar O Estado E o Estado E o governo central Não podia recusar Esse argumento Porque está Na consecuição E Só que Uma vez que o Estado Foi criado Em oitenta e sete Se depararam Com o problema Nós passamos a existir Como uma unidade linguística E agora O que fazemos com essa língua Todo mundo fala Concanim Ninguém Nunca Escreveu Concanim Você escreve Concanim Para fins domésticos E pessoais Familiares Eu escrevia cartas Para minha avó E vice-versa Em Concanim Mas Eu nunca Eu não sei Nunca aprendi Uma ortografia certa Ou não E O problema Passou a A surgir Quando Se tornou uma língua Oficial E aí Tiveram que Definir Quando você Estabelece uma língua Você tem que ter Definições O que é Essa língua O que é aceitável O que não é aceitável Aí entrou Toda essa questão Da De casta e religião Nessa decisão Porque Quem estava no poder A maioria dos políticos Que tinham esse poder decisório Eram da casta Dos brancos Ou seja A casta mais alta Que era a casta Nessa época Que tinha Acesso A educação formal E Eles tomaram a decisão De Como Seria natural Entre aspas De Achar que A sua variante Da língua Seria A variante Oficial Então O que A maioria Desses políticos Na época Eram hindus Igual Tem 60% Da população É Hindu E 30% É católica Então Esses políticos Que tomaram Essa decisão Eram hindus E eram Brahmanes Da casta Mais alta Então Elegeram A sua variante Da língua Sem discussão Como sendo A língua Oficial Isso vai criar Vários problemas Porque E aí que entra A questão do código Enfim Primeiro vamos ver isso A ironia é que Todas são Anânimes Identificadas Konkani Como a língua Do Estado A língua mãe Lutaram Para o seu conhecimento Mas insistem Em escrever E ler em inglês Como Maratha Que é a língua Da Maharatha Chamou-te A língua Indoriana Do Estado Próximo Do norte Então Como é que vamos Entender Essa complexidade E especialmente Quando dentro Da academia A gente Toma como Naturais Essa terminologia Língua materna Língua oficial Língua escrita Aqui Para vocês Terem uma ideia São As várias escritas Vários alfabetos De Konkani E Vocês podem perceber Que aqui Está escrito De uma forma Diferente Que eu estou escrevendo Porque Essa é a forma Que os Brámanes Hindus Escrevem No alfabeto Romano Em Goa Esses dois Valem Konkani Escrita Onde é falado Nos outros Lugados da Índia Essas são Duas línguas Droglidianas Malealam E Tamil E Esse aqui O alfabeto Romano O alfabeto De sânscrito Devnagari Se chama E o alfabeto Os muçulmanos Escrevem No alfabeto Árabe Isso é muito pouco O alfabeto Árabe É muito pouco Usado Em Goa 3% Da população É muçulmana Eles usam Esse alfabeto Mas A briga É entre Esses dois Alfabetos Agora O que que significa Brigar por um alfabeto É brigar com uma identidade Porque se você é católico E está acostumado A ler a Bíblia Nesse tipo de letra Para você ler a Bíblia Naquela letra É ler outra cultura E vice-versa Um exemplo O texto escrito Isso é Como Isso é De um texto Católico Dos ritos católicos Isso que os católicos Estão acostumados A escrever e ler É aquilo que os hindus Estão acostumados A escrever Então quando Você está acostumado A escrever A ler a língua assim E te obrigam A escrever A língua Passada A sua reação É que Estão Te impondo Uma outra cultura Uma outra religião A sua relação Com Deus Toma essa forma A relação deles Toma outra forma Se vocês Se invertermos Cria Uma confusão Essa aqui É Nagari É do Sanskrit Que é o que Predomina na Índia É o alfabeto Da língua oficial Hindi também A maior parte Das línguas Ou seja Dois Dois Terços Das línguas Indianas Usam Essa E a outra coisa De Konkanin Com quase 500 anos De contato Com o português Muitos vocábulos Vêm de português Vocês podem Identificar Jesus Cristo Ali Enfim Isso Para Dar uma impressão De como Isso Aparece Ironicamente Isso para mim Representa A vitalidade De Konkanin Como Na rua Na sua Na sua manifestação Oral Uma das manifestações Culturais Mais populares Mais fortes Em Goa É essa coisa Que se chama Teatro Que é o teatro Mas é um teatro Que vem Que vem da cultura Que vem da cultura oral Porque São várias peças Ocorrendo ao mesmo tempo É um teatro Que é feito Semana a semana Sempre tem a ver com Um pouco com a literatura Tem a ver com acontecimentos Correntes Pode ser um acontecimento Simplesmente no plano internacional Político Um crime Que atraiu a atenção De todos Uma fofoca Que está Correndo pela cidade Isso vira Imediatamente Uma Uma peça De teatro E a peça De teatro Inclui sempre Drama É como O cinema indiano Inclui Drama Dança Música Então é sempre Tragédia e comédia E atrai famílias inteiras Então quem vai assistir É a família inteira Dos avós até as crianças E é uma manifestação Muito viva E sempre ocorre Em Concani Tudo Músicas Tudo é feito Em Concani E é uma indústria cultural Que se mantém Agora a única escrita Aqui É A única ocasião Em que é escrita É nos cartazes E quem escreve O texto Quer dizer O público Não tem acesso A isso O respeito do Agora O que eu estou A posição que eu estou A partir da qual Eu estou analisando A questão É Precisa O analista Precisa Ser crítico Em relação Ao seu objeto De pesquisa Porque Toda Toda bibliografia A maior parte Da bibliografia É sobre Análise Linguística De Goa Vai dizer Que a população Local Está errada Não sabem O que é uma língua Oficial Então E é Sempre partindo De categorias Ocidentais Sobre língua Sobre língua materna Até A grande parte Dos Linguistas Indianos Então Eu desafio Um pouco Essa Essa questão E só A minha Explicando rapidamente A minha Vamos dizer A minha Teoria Hermenêutica De O meu modelo De interpretação É Sócio Histórico Eu olho para a língua Como uma construção Material Material No sentido Que sempre Existe Um contexto Não material No sentido Marxista Mas também No sentido Marxista Sempre Existe A língua Sempre existe Depende Da sua História Depende Do seu Contexto Cultural Socio-econômico Não é algo Independente Do seu Contexto E Isso afeta O nosso Processo De construção De significação Então Quando nós Nos localizamos Ali Como usuário Da linguagem O significado Não está Na palavra Na imagem No gesto Mas Somos nós Que fazemos A ligação Entre o significado E a palavra E a maneira O significado Que nós vamos Atribuir A determinada palavra Vai depender De quem Nós somos Em que contexto Nós estamos Interpretando E qual é a nossa Genealogia Socio-histórica Enfim O modelo Da linguística Tradicional Põe a língua Lá em cima Então É a língua Que organiza A partir da língua Que a gente Chega ao sentido Eu Estou colocando O contrário A língua É sempre no plural E embaixo Então nós Estamos sempre Olhando para a língua A partir da língua Olhando para a cultura A partir da cultura Não há como Olhar a língua A cultura No astral Então o que nós Enxergamos Numa língua Que estamos observando Tem a ver Também com A língua Que nos constitui Então essa é basicamente Resumindo a história De Goa E Aqui tem As datas Que eu sou Péssimo em lembrar Datas Em 1967 Isso que eu queria lembrar Houve um plebiscito Empurrado Empurrado pelos políticos Locais Geralmente Da casta Bramini Hindu Que queriam Que Goa Fizesse parte Se juntasse Historicamente Com o estado De Maratva Do norte Que tem a maioria Hindu Mas o plebiscito Então eles organizaram O plebiscito Esperando que a população Local fosse Apoiar isso Mas foi O contrário A população local Elegeu ser Um estado Independente Foi em 75 Que Concani Foi oficializado Como língua E de 75 A 87 Foi o período De conflitos Para exigir A existência Do estado Independente E a política Linguística Oficial Foi feita Em 87 Concani É língua oficial E estranhamente Óbvio Porque quem fez Essa Óbvio Se a gente tiver Esse conhecimento Quem fez Essa política Fez A contragosto Porque Eles queriam Que Goa Essas políticas Hindus E brámanes Queriam que Goa Se juntasse Ao estado De Maratva E esquecesse O seu passado Português Então fizeram A política A lei Define Concani Como A língua Oficial Usando A escrita Devnagari Que é Sânscrito Mas Marata E inglês Também Podem Ser usadas A lei A lei Diz Isso De uma forma Bem Ambígua Se é Obrigatório Ou não Dizem que Marata E inglês Também Podem ser usados Para funções Administrativas Então são Também Línguas Oficiais Ou não São A lei Não define Isso Mas As duas Outras Línguas Estão Incluídas Dentro Da lei Que define A língua Oficial Em 1990 O governo De Goa Criou Uma lei Dizendo Que apenas As línguas Regionais Veja Que é Outro termo Agora Não é Nacional Não é Materna É língua Regional As línguas Regionais Podem ser Utilizadas Na rede Escolar Como meio De instrução Tudo isso O subtexto De tudo isso É manter Português Fora E manter Português E Inglês Fora Agora Inglês Porque Inglês Tomou o lugar De Português E uma das coisas Que eu estou questionando É se Inglês Não pode ser Como Português Uma das línguas Regionais De Globo Porque isso É uma herança Ocidental De considerar Uma língua Em termos Históricos A relação De língua De território Em termos históricos Em 1990 Inglês Foi Excluído Do sistema Escolar Em 2011 O ano passado Empurrado Pela Unesco Várias Várias nações Foram Obrigadas A assinar Esse direito A educação Isso que Motivou O governo Lula Por exemplo A instituir A Bolsa Educação A Bolsa Família A Índia A Índia A Índia O governo Indiano Deu Três anos De prazo Dois anos De prazo De 2009 A 2011 Para os Estados Instituir Essa lei O governo Estadual De Goa Só Resolveu Instituir Isso No absoluto Fim Do prazo Em agosto De 2011 E essa lei Diz que Todas as crianças Têm direito De acesso Livre Fisicamente Livre E economicamente Livre A escola Educação Até o oitavo ano Isso significa Que a escola Tem que estar De um A três quilômetros De distância De domicílio Da criança Não define A língua Agora Como Quando Essa lei Entrou no ano Passado Os pais Que queriam Incluir inglês Na escola Exigiram Que Se a escola Que ensina Em inglês Está a um quilômetro Da minha casa E é particular Então o governo Tem que pagar A mensalidade Para o meu filho Ir para aquela escola Essa é a lógica Da lei De direita De educação Então houve Um movimento Grande Para Para o ensino De inglês Que tinha sido Excluído Em 1990 Só algumas Escolas Particulares Ensinavam inglês E também Usando A igreja católica Que foi Obrigada A ensinar Com cani Contra gosto Porque a igreja Católica Com cani Língua oficial Como eu disse É na variante Bramânica E Escrito Na escrita Dos hindus Mas as escolas Da igreja católica Foram Em 1990 Foram obrigadas Para receber Verbas do governo Foram obrigadas A ensinar A língua oficial Até A quarta série Depois Todo o sistema Educacional Em boa Passa para inglês Não é possível Fazer colegial A universidade Em boa Sem ser inglês Então O inglês É a língua Mais visível No mundo Não se vê Com cani Escrito Em nenhum Lúcio 2012 Quando eu cheguei Lá em abril Eu de repente Me encontrei No meio Desse conflito E sem querer Eu estava metido No meio Desse conflito Porque Eu era linguista Professor visitante Na universidade E a minha Ancestralidade Como é típico Da cultura indiana Você não pode negar Eles te dizem Quem você é Se você é do lugar Você não pode negar A sua origem Então Como a minha família Católica Brâman Então De repente Eu era também Os repórteres Que vieram Perguntar para mim E você Tem O que é dizer A partir da sua posição Na elite Eu disse Tampou Que elite Então Durante quatro meses Eu pertenci A uma elite Você não pode negar Porque Quando eu Tentei isso Na universidade Eu tive tempo Eu precisava de tempo Para me adaptar Eu estava usando Teorias críticas E os doutorandos Falavam para mim Mas Professor Você não acha muito conveniente Usar teorias críticas Fazendo parte Da elite Frigejada Então Eles não conseguiam Me ver Como um membro Diferente Da história Da minha família E eu tive Que conviver com isso Isso é uma questão Identitária Quando Te atribui Uma identidade E Você não está acostumado A se ver Daquele jeito E O sistema de cascas Não tem como Você Mudar De uma casca Para outra É atribuído Você nasce Na casca E aí Eles vão dizer Quando eu disse Espera um pouco Eu não sei o que significa Ser brâmini Porque não cresci Nessa Nessa cultura O meu conhecimento É acadêmico Aí Respondiam Dizer Isso é típico Das pessoas Que querem responder As origens de casca Para manipular Os homens Então Não há Você não pode estar Fora do sistema Você Está dentro Do sistema De qualquer jeito Enfim E os conflitos Estão em torno Vejam As contradições Aqui E como Os nossos conceitos De língua materna Língua oficial Se bagunzam Isso Em duas pesquisas 2002 E 2011 Chegam com Esses resultados 78% Dizem ter concanin Como língua materna Mas apenas 62% Dizem falar Apenas concanin Com filhos Então O que é uma língua materna? Para nós É a língua que se fala Em casa Com filhos Isso Identifica uma língua materna Mas aqui Eles estão dizendo Que a língua materna É uma das línguas Que você usa Com seus filhos 15% Preferem concanin Como meio De discussão Escolar Olha Toda a política Oficial Global Educacional Que se fundamenta Em diretriz da Unesco Na década de 50 É o que rege A educação Indígena No Brasil Por acaso Isso É algo Para a gente pensar É uma coisa Que eu tenho Brigado Com essa teoria Educacional Indígena No Brasil Há bastante tempo Porque a lógica Que damos É que a educação Deveria ser Na língua materna E se nós Tomarmos cuidado Acabamos caindo No conceito Da língua materna Como a língua Que é falada em casa E como se Houvesse A pena de uma língua Ou seja Nós que tomamos Essas decisões Nós acadêmicos Intelectuais Os de fora Analistas Nós estamos agindo Dentro do modelo cultural De monolinguismo Monoculturalismo Quando Se a gente Não tomar cuidado De como Essa outra cultura Pensa Como é que as línguas São concebidas Acabamos Como a Unesco fez Impondo Homogeneidades E monolinguismo Em comunidades Que não são monolínguas E não são homogêneas Então isso significa o que? Que com canina Se eles preferem Não usar com canina No processo escolar Significa que não é A língua materna deles Ou nós vamos obrigar Eles a fazer isso Isso que o governo fez Usando as orientações De Unesco 12% Preferem Malata Que é a língua De outro estado Como meio De discussão escolar 65% Preferem Inglês Como meio De discussão escolar Ou seja A grande maioria Prefere A escola Inglês Então vamos fazer Sentido De tudo isso A grande briga Que está lá Os intelectuais Conservadores De casta alta Vão dizer Não O povo não entende O que é bom Então precisa ter Concanin Como língua materna Como língua oficial E língua materna Só para entender O sistema de castas Que eu estou falando O hinduísmo É 65% Da população Os católicos São 30% Não sei se vocês Estão familiarizados Com esses termos O sistema de castas Ou varnas Como se chama Essas duas castas São tidas Como as castas Altas E depois tem O resto Até chegar Nos intocáveis Ou nos sutras Os sutras Intocáveis Não estão Dentro do sistema De castas São intocáveis Porque são Fora do sistema De castas E há uma grande variação Entre a alta E o intocável Que eu chamo de outras Isso A terminologia Varia de região Para região Mas geralmente A metáfora Que usam É da barriga Então os brahmins São a cabeça Os sacerdotes Os filósofos Os pensadores Os chatrias Veja como é diferente Do conceito De nobreza Inclui Os reis Os militares Os executores E homens São os clássicos Ou seja Aquela dualidade europeia De materialidade Mente e corpo Os brahmins Representam a mente O chatrias É o início do corpo O corpo Que tem a gentilidade Que age As outras castas Representam a barriga Que processam São os comerciantes Todos que produzem Manufaturam Qualquer coisa E aí Há toda uma hierarquia Também dentro disso Mas Se vocês Estão familiarizados Já com Dumont Sabem que Precisamos tomar cuidado De novo Seguindo o que Eu estou dizendo Precisamos levar em conta O que Que nós entendemos Como hierarquia Que não é o que eles Entendem como hierarquia Só para resumir Os conflitos De identidade Konkanin É a língua materna De 70% da população E a língua oficial Usa o alfabeto Devnagri E a variante É antruzi Ou seja Uma Uma variante Falada Falada Por Uma porção A porção mais dominante Dos brámanes De uma região De Goa Uma região pequena De Goa Os brámanes São 5% Da população Então Essa variante Desses brámanes De 5% Da população Acaba sendo Imposta Sobre o resto Da população Como a língua oficial Os católicos Usam O alfabeto Romano E a variante Vardeschi Que é Uma variante Do norte De Goa Mas que A igreja católica Usa Desde o século XVIII Em todos os seus ritmos Então as católicas Estão acostumados Mesmo que não falem Badeschi Mas leem Em Badeschi Veja Um território Que tem 120 km De norte ao sul Onde as variações Regionais São importantes Uma coisa Que eu preciso explicar A maneira Seu sotaque Indica A sua casta A sua religião E Sua região Geográfica De origem Então Duas pessoas Da mesma região Mas de cascas E regiões diferentes Não tem o mesmo sotaque Então O meu concaninho Por exemplo É bem doméstico De criança Quando eu fui Aprender com Eu fiquei lá Na casa emprestada De uns primos E eu fui aprender Com os empregados Da casa Eu não podia Porque Não Você não Nem ouse Falar igual Você não Pode falar Desse jeito Na universidade Então Enfim Como a gente Tem aqui O Malata Agora É um caso Interessante Porque Os hindus Não Brahmanes Que há Desde o fim Do século XVIII E início Do século XIX Um movimento Não-Brahmane Contra Contra a influência Dos brahmanes Na política Na colônia Portuguesa Então Há uma Associação Dos não-Brahmanes Contra os brahmanes Esses não-Brahmanes Ou seja Os membros Das castas Mais baixas Indus Se recusam A usar A variante Antruse Porque Se vêm excluídos Nessa Nessa variante Não tem outra opção Porque há Muitas outras variantes Porque a variante Variante É de acordo Com a casta E esse grupo Do meio As castas Mais baixas Cada uma Tem a sua variante Então O que que fazem Para A única forma De Contrapor Linguisticamente Uma forma Contra O antruse Dos brahmanes É usar Uma outra língua Então Eles preferem Usar Marata Que é uma outra língua Mas que é Aparentada Com o concani Como Português e espanhol Tem Um parentesco Semelhante Preferem Usar Marata Do que Se submeterem Ao A variante Antruse Dos Dos brahmanes Então Assim Eles Marcam A sua Diferença De casta E não Se submetem A os brahmanes Isso é importante Isso é uma das coisas Que No conceito De hierarquia Que o Dumont Tenta Tenta explicar Se vocês Estão familiarizados Com isso Hierarquia Não significa Uma hierarquia De poder Uma hierarquia Dentro De Uma rede De relações De interdependência Isso mostra Claramente Que Os brahmanes Não têm Poder Sobre os Outros Apesar Disso Isso não Significa Que não São Respeitados São Respeitados Mas No momento Que eles Querem Se impor Sobre os Outros Há uma reação Ou seja Essa relação De dependência Os outros Precisam Dos brahmanes Os brahmanes Precisam Dos outros Mas não Há uma relação De hierarquia Como no sentido Ocidental De dominação De Enfim Agora Vocês se lembram Que 65% Preferem Inglês Então A única Explicação Para isso É que Inglês Traz Uma mobilidade Social Dentro do Sistema De cascas Porque Todo mundo Fala inglês Se não Demonstra A sua Origem De casta E há Esse mito De que Se você Falar inglês Você consegue Um emprego Em qualquer Outro Estado Da federação Ou qualquer Outro País Do mundo Um pouco Do mito Do inglês Global Que temos Aqui Muita Muita Gente Está Isso Outras Pesquisas Especialmente De botelho Que eu citei Em outro Slide Muitas Pesquisas Mostram Que Essa Outra Língua Vocês Lembram Que nos Dados Sobre Qual é A porcentagem Que fala Concanismo Que identificam Concanismo Como a língua Materna E a porcentagem Que usa Concanismo Em casa Cai De 75 Para 65 Para 65 Essa Outra Língua Que eles falam Em casa Junto Concanismo É inglês Então o inglês Está presente Em praticamente 65% Das famílias Como língua De casa Mas Mas as nossas Definições Oficiais Não permitem Que isso Seja Definido Como uma Língua Materna Enfim Só para Comparar Concanismo Basicamente Resumindo Ali É usado De forma Oral Nos ritos Católicos Porque Vocês tem que Saber que Há uma Diferência Entre o Conceito De religião Do hinduísmo E o Conceito De religião Do catolicismo O hinduísmo Não é Uma religião Institucional Então É uma Prática Individual Não Coletiva Então Você não precisa Ir para o Tempo Para fazer Um ritual Você pode Ir para o Tempo Se você Quiser Mas você Pode fazer Os seus Rituais Em casa Não tem A verticalização Institucional Da igreja Católica É usado Nos ritos Concanismo Usado Na igreja Católica É usado Para interações Desiguais Interclass Eu observei No hospital Por exemplo Os médicos Se tratando Se dirigindo Aos pacientes Se eram Do polvão Por exemplo Nos hospitais Públicos Falavam em Bom caminho Um médico Falando com Outro Em inglês Então se você É da classe Dominante Você fala Com outro Num ambiente Profissional Em inglês Você fala De cima Para baixo Fala Em bom caminho Então marca Em inglês Marca Essa ascensão Social É usado É usado Em teatro Que eu mostrei Que é A manifestação Cultural É usado Apenas Num canal Estatal De televisão E apenas Para um Oficiado Entre centenas De canais De televisão Porque tem Rede Na Índia Como tem Usado Na música Popular E no cinema Música Popular Sim Milhões De músicas São escritas Em concani O cinema De goa Porque goa Pequeno Não garante Uma audiência Então O cinema De goa Não é tão Produtivo Assim Existe um cinema De goa Em concani A literatura De elite Então Essas intelectuais Brâmanis Produzem Uma literatura Essas que inventaram Concani Como a língua Oficial Na sua variante Para justificar isso Escrevem Produzem Uma literatura Interessante Boa Em concani Mas não é língua Para a população Geral Porque não se enxerga Não tem concani Mas para constar Existe E precisa existir Porque uma língua Oficial Precisa ter Uma literatura Então tem Essa literatura De elite Escrito Em concani Usando Devnagri A escrita Hindu Existe Agora A briga Existe uma briga Com escritores Em boa Que querem escrever Ou que escrevem No alfabeto romano Usando A outra variante Batesh Escrevem Existe uma literatura Mas não é publicada Não conseguem Verbas do governo Para publicar Essas obras E pior ainda Isso A institucionalização Cultural Do país Afeta Porque Os prêmios literários Só vão Para escritores Em boa Que usam A língua oficial Então quem escreve Os escritores católicos Que escrevem Em alfabeto romano Não podem Se candidatar Aos prêmios Literários Nacionais Portanto não existem No cenário oficial Nacionais Então isso cria Um problema cultural Apenas um jornal Impresso Semanal Em concreto O resto É tudo em inglês Tem três Três jornais Oficiais Diários Em inglês Dois Em marata E apenas um Semanal Em concreto Então essa é a língua oficial Então veja como Não age Não funciona Como a língua oficial Agora vamos ver Como é que Inglês Aparece É usado em toda A sinalização pública Absolutamente toda É estranho Porque se a língua oficial Então o prédio Que diz Ministério de alguma coisa Está escrito Em inglês Não em concreto É usado como A língua materna Pela elite urbana Junto com o marato Pelos hindus Não brâmanes E concani Pelos brâmanes Usado em três jornais Como eu disse Usado como Meio de instrução Em toda a rede escolar Após o oitavo ano Do primário Desde o ano passado Até o ano passado Era a partir Do pato ano É usado em literatura Escrita contemporânea Isso sim Há vários escritores Em boa Homens e mulheres Que escrevem inglês Para fugir De toda essa problemática De concani Então tem uma vasta literatura Escrita em língua e língua E usada na televisão Em programas De entretenimento E informação Ou seja O que nós queremos aqui Apesar da língua Ser viva É viva Oralmente Na escrita Ela some Então o que Que conclusão Que a gente pode tirar Ela some Ou ela adquire Outra forma Há uma separação Em termos Tradicionais Linguísticos Vamos dizer Que se trata De duas línguas A minha Pergunta É se são duas línguas Ou vamos dizer Duas variantes Interdependentes De uma língua Então usando A lógica Do sistema De Castro De que Não há Uma Não existe Uma Uma existência Independente Para os elementos No sistema O sistema Só existe Nas suas relações E não Nas manifestações Substantivas Dos seus elementos Então o que temos aqui É uma língua Com duas manifestações Bem contextualizadas Não há nenhuma possibilidade Não há nenhuma possibilidade Pensem bem Para um usuário Que domina As duas línguas Não há nenhum momento Que ele tem que pensar Que língua vou usar aqui Eles misturam Como? No discurso Misturam O inglês e com canina Se Por exemplo Se você sabe Se você está Num contexto informal Sim Isso é comum Em toda a Índia Com todas as línguas Não é assim Code switching Mudança É engraçado Para alguém de fora Porque Quando se mistura A língua Não é porque Você substitui Uma palavra De uma língua Para outra Você repete O que você diz Numa língua Em outra Então é uma repetição É como dizer De lá que você bota Você quer água Se diz a mesma coisa Repetindo Mas o objetivo Não é comunicação O objetivo É manter Eu sei que Nós somos O mesmo grupo Que usa duas línguas O objetivo é identidade O que eu critico Aqui então Concluindo É a pressuposição Da normatividade Da língua materna Única Isso é uma questão Que vem levantada Aqui para a educação Indígena no Brasil A gente Ao mesmo tempo Que temos uma Legislação Única no mundo Porque é mais progressista Que existe no mundo Em relação às comunidades Indígenas Que permite Que as escolas Indígenas Ensinem as línguas Maternas A gente Está propondo isso A partir de uma lógica Cultural linguística Outra E eu acho que Precisamos Estudar isso Mais Pressupondo O monolinguismo Impondo O monolinguismo E também Uma coisa importante Aqui Só um pouquinho Quando eu estou Criticando Essas importações Europeias Essas importações Têm Um contexto Sócio-histórico Bastante Determinado Vem de onde? De estados Nação Homogêneos Monolíneos E monoculturais Se a gente olhar O discurso linguístico Na Europa Antes do século XVIII Não havia conceito De homogeneidade Linguística E cultural Isso surgiu Com o nacionalismo O processo De criação De estados nacionais Na Europa Portanto Tem uma história Não é uma coisa Que a gente pode Tomar como universal E natural Infelizmente Acabamos Universalizando E disseminando Categorias Que não Não se adequam A outros contextos Outro Outro aspecto Disso Reduz a educação A escolarização Outra coisa Que eu tenho Levantado Com a educação indígena Educação indígena Deveria ser Escolarização Indígena Não educação Porque educação É uma coisa Que se tem Apesar da escola Apesar da cultura Escrita Escolarização É um produto Da cultura Escrita E principõe Conceito homogêneo De língua De cultura Etc Então a escolarização Pode Num estado Nação Pode Acrescentar Um outro livro Um outro elemento Para essas Comunidades Minoritárias Mas O erro É de Achar Que É tudo Uma coisa só De não Levar em conta O que nós Estamos fazendo Então muitas Comunidades indígenas Aqui Que exigem Uma escola Em português E não na língua materna Ou querem Um currículo Em português Estão seguindo Essa lógica Nós temos A nossa educação O que nós não temos É a escola de vocês A escola do branco A escola do branco Surgiu Veja a sofisticação Desse pensamento A escola do branco É um produto Do estado Nação Se nós queremos Fazer parte Ou nos tornar Agentes Nesse estado Nação Precisamos Também Ter acesso A essa Escola Do estado Nação Isso não significa Que nós temos Que abrir mão Da nossa Educação Agora Quando nos dizem Que a gente Tem que passar Os nossos saberes A nossa língua Para a escola Aí cria Uma confusão geral Confundir Modelos Da cultura Escrito Com modelos Da cultura Rural Enfim Aí entra A questão De padronização Enfim E padronização Significa Acabar Com as redes De interdependência Interatividade Entre as culturas E línguas E aí Podemos Em nome De favorecer As comunidades Podemos Estar fazendo O contrário Esse é o conceito De língua materna Que a Unesco Está empurrando Desde a década De 50 Vejam E aí eu vou resumir O que está aqui A lógica é a seguinte Partindo do conceito europeu A Unesco Diz que É o direito De toda criança Ter acesso Uma escola A escola Que vai ensinar Na sua língua materna Isso pressupõe o que? Uma ingenuidade Total Pressupõe Que Primeiro Pressupõe Uma coisa certa O que facilita A aprendizagem Da criança É a interação Com seus pais Com a mãe Porque a aprendizagem Do mundo inicial Que a criança faz É no ambiente familiar Então o que acontece No ambiente familiar A criança está lidando Com a língua Dos pais Construindo o seu mundo assim O erro está Em querer transferir Esse ambiente De aprendizagem Para uma instituição De escola Porque os saberes Da instituição De escola Não são Os mesmos saberes Do lado São saberes disciplinados São saberes Que vêm de fora São saberes Que têm a ver Com a escolarização E não com a educação E pressupõe-se Que O mundo consiste De monolinguismo Porque não há Variação linguística Que Uma das coisas Importantes Que a criança Tem que aprender Não é a variação linguística Quando é justamente O contrário É importante A criança Perceber A complexidade Do contexto Em que vive Mas faz parte Da socialização Da criança Mas Essa ideia De facilitar Tudo para a criança Na verdade Isso vai facilitar A exclusão Da criança Mais adiante Porque essa criança Que não tem Não tem acesso A escolas Mais sofisticadas Vai estar É uma criança Que vai ter problemas Linguísticos Vai falar Uma única variante Não vai saber Lidar com Saberes Institucionalizados E não institucionalizados Enfim Vai ser uma criança Com muito menos Flexibilidade E que é a criança Que tem acesso Essa flexibilidade De saberes E linguagens Enfim É um problema Complexo Que precisamos Pensar E é muito difícil Porque as pessoas Têm essas ideias Fixas E eu Eu já Nessas discussões Nesses últimos anos Já me chamo De conservador Porque Ah, você não quer Que a criança Tenha direito A algo diferente Foi o contrário Justamente o que eu quero Mas Preservar Os vários saberes Que é Seguindo Aquele esquema De linguagem Linguagens Em contextos Linguagens múltiplas Em contextos múltiplos A gente precisa Fazer com que a criança Aprenda Essa multiplicidade E que saiba Se Pilotar Dentro dessa multiplicidade Isso vai trazer Ganhos políticos Para a criança Em vez de Normatizar O pensamento Da criança E Lembrando que as normas São sempre as normas De alguém Junto com a norma Vem toda uma Uma tradição De poder E dominação Enfim Em vez de homogeneizar Precisamos saber Usar Diferências Qualitativas E funcionais Que Agora Mudando O Enfoque Há Outras E eu estou criticando O pensamento Académico Eurocêntrico Que não precisa Eu digo Eurocêntrico Porque é indiano Também Os académicos Indianos Em larga escala Usam O mesmo tipo De pensamento Mas há outros Pensadores Indianos Que recuperam Ideias Modelos Da cultura Indiana Que vão dizer O seguinte Fazem essas Críticas Do monolinguismo Que acabei de fazer E esse Linguista Que é indiano É muito interessante Já se aposentou Mas foi Simplesmente Silenciado Na academia Indiana Porque Ele fazia Ele era Contracorrente Fazia bobagem Porque O que ele falava Não era o que eles Aprendiam Nos grandes centros Acadêmicos Do ocidente Ele dizia Que a linguística Ocidental Privilegia Tempo Canonicidade Antiguidade Ao se deparar Com o multilinguismo Ao invés De valorizar Variantes novas Então Para definir Uma língua Materna Vai ser Mas espera Qual é a língua Dos seus pais Para definir Uma língua Oficial Qual é a língua Que historicamente Existe na nação É isso Que John Locke Fez No século XVIII Para inglês Na Inglaterra E o que Herder Fez na Alemanha Na mesma época Procurar Na antiguidade Uma autenticidade Entre aspas Em cima da qual A nação Seria baseada Ele diz Pelo contrário O contexto De heterogeneidade Cultural Linguística Indiana Privilegia O espaço Não o tempo Enquanto que O tempo Elimina o espaço O espaço Não elimina o tempo O espaço Enfatiza A coexistência Simultânea Com a diversidade Outra variança Mesma língua Outras línguas Outras porturas Coexistem No mesmo espaço Você acaba falando Nas relações Entre elementos Diversos E não impõe Uma linearidade Causal Como o tempo Se você privilegiar O tempo Acaba acontecendo A concepção do espaço Inclui a percepção De tempo Como elemento Do espaço O tempo Introduz Movimento Dinamismo Variação qualitativa Nos objetos Contidos no espaço Quando se fala No espaço O espaço Fala de relações Mas Simultaneamente Quando se fala De objetos Existe um dinamismo De relação Desses objetos Esse dinamismo Ao qual Tempo Então Quando nós falamos Em tempo Nós estamos falando Em mutação Em transformação Vocês estão seguindo O que eu quero dizer Porque Em termos Daquela clássica Dicotomia Identidade Ou diferença Quando nós juntamos Tempo e espaço A identidade No espaço Não é fixa Porque Eu sou assim Agora Daqui a 5 minutos Eu sou a sala Não mudei Em lugar Então Eu estou no mesmo espaço Mas o tempo Faz com que A minha identidade Se diferencie A minha identidade Não se reduz A ela mesma Então Através do espaço Podemos ter Uma visão Das relações Entre a diversidade E A diversidade Ocorrendo Em cada elemento Então nós temos Níveis de complexidade Bastante Complexos Então Quebra a fixidez Leva a percepção De identidade Na diferença Então Eu estou mudando Portanto Eu não sou mais Idêntico Ao que era 5 minutos atrás E ao mesmo tempo Eu estou em relação Com outros Diferentes Que também São idênticos A eles mesmos Diferentes de mim Mas também Diferentes A eles mesmos A minha diferença Enquanto A diferença Entre Entre O que eu era 5 minutos Atrás E o que eu serei Daqui a 5 minutos Pode ter a relação Com O resultado Das minhas interações Com o outro Isso Quebra o monologismo Dos elementos Na relação Isso leva A importância Diz Só um exemplo Como os nossos Pressupostos Desnaturalizam Tendem a naturalizar Coisas Que precisam Desnaturalizar Mulheres na praia Na Índia É assim E vão pra praia Vestindo 5 metros Do sábio E Se vocês Prestarem atenção Entram na água Com o sábio Enquanto Pra nós É assim Que as mulheres Vão pra praia É uma coisa Tão normal Tão natural Mas tão diferente Então O que eu estou falando É de uma Ética cultural Indiana Que privilegia A Diversidade Heterogenidade E A academia Vamos dizer As epistemologias Europeias Que são as epistemologias Predominantes Na academia Não dá conta disso Mas nem tudo é Marcos Rosas Porque ao mesmo tempo Que Essa coexistência Diversidade A abertura A alteridade Existe na cultura indiana Como aponta Kupchandani Ele diz A aceitação Da abertura Para a alteridade Marca a cultura indiana Entendendo que Cada elemento Adquire um valor Apenas em relação Aos outros elementos Portanto Nada é Substancialmente Positivo Ou negativo O Romy Baba Vai dizer Que isso faz com que O nosso conceito De identidade É pronominal O que é pronominal O que é pronominal Em oposição Ao conceito de identidade Como sustantivo Não é fixo Como um pronome Ele muda de significação Dependendo das relações Eu sou o Lemário Mas Quando eu falo com vocês Eu sou um eu Quando vocês falam comigo O próprio Lemário Vira um você Quando vocês falam De mim Eu viro O Lemário Vira um ele Quando nós estamos Falando juntos Lemário com vocês Vira um nós Então Quem é esse Lemário O eu O você O ele O nós O homem Baba vai dar Essa ideia De que a identidade É pronominal Porque depende Das relações E não é Substantivo Não é elemento fixo Um pouco o que Dumont fala Do conceito de hierarquia De cada sistema Descássicos Na Amém Mas não é um mar de rosas Porque nós sabemos Que as pessoas Se matam Morrem E matam os outros Nessa comunidade Então não é simplesmente Nós abraçamos a diferença E tudo bem Porque Tem um lado obscuro Dessa mesma abertura Para o outro E o Nandi Outro pensador Indiano Contemporâneo Vai dizer isso Essa benevolência Sinergia Não implica Em esquecer Ou não perceber Diferenças Implica Em entender Que as diferenças São efeitos Das relações Entre elementos Como tal As diferenças Podem aproximar Ou distanciar Podem gerar Coexistência Pacífica Ou violência Depende De cada momento Se enxergamos O outro Como próximo Ou como distante Depende Do tema Em questão Então as nossas afinidades Podem Se enfatizar Ou as nossas Diferências Podem Se enfatizar Então por isso Que a Índia Com toda A sua heterogeneidade As comunidades Podem viver Durante décadas Pacificamente Assim A toque de caixa Surgiu Um tema Que enfatiza As diferenças Se mata Então é uma outra Lógica cultural E é o reflexo Vamos dizer O lado Oscuro O mais escuro Dessa Aventura A alteridade Então É bom lembrar Que quando eu estou falando De ética cultural De abertura Não estou dizendo Que Não é um conceito Romântico Então a homogeneidade Cultural-linguística Na forma de línguas maternas Pré-estabelecidas Tantas e únicas Uma ofensa À cultura indiana Vocês estão familiarizados Com Dumont Eu não vou Falar sobre isso Mas basicamente Ele vai dizer A relação entre A casta dos brâmanes E os chatrês Os reis Não é de exclusão mútua E sim de dependência mútua De interracionalidade As duas castas Regem dois aspectos Importantes e conflitantes Da cultura Pureza e prosperidade E essas duas coisas Importantes Da cultura indiana Que eu quero pegar Então O conflito Em torno Da variante De Konkani Reflete questões Culturais locais O conflito tradicional Entre as castas Brâmane Pura E de chatrê Prosperidade Então O inglês Representa A mobilidade A ascensão social A prosperidade Que coexiste Com a pureza Então Essa coexistência Em determinados momentos Pacíficos Em outros Nem tanto Entre as duas castas Ao longo da história indiana Surge através Essa é a minha interpretação Através dessa convivência Entre a língua inglesa E Konkani Da mesma forma Que dentro do sistema De cascas Os diferentes Convivem Mas nem sempre De uma forma pacífica As duas línguas Convivem Então a identificação Então a identificação Konkani Como língua materna Refletiria Um desejo Pela pureza Ou autenticidade Essa é a minha hipótese E a preferência E a preferência Pelo inglês Refletiria O desejo Pela prosperidade Material Utilidade social Se a gente Não entender Essa inter-relação Bem particular Da Índia Caímos no erro Que os ingleses Fizeram na Índia De acharem Que os reis Os marajás É que mandaram Porque interpretaram A situação No Índia Como Uma manifestação Da situação Do contexto europeu Os reis Tinham a prosperidade Material E eles Portanto Tinham poder Quando quem mandava Era Aquele semi-nu O brâmini Que ficava semi-nu Cofichando no ouvido Do rei Porque ele mandava O rei fazer X, Y, Z E os ingleses Fizeram E deram Todos os benefícios Para os marajás E não entendiam Daí surgiu O estereótipo Do indiano Que trai Que não dá Para confiar No indiano Não entendiam Porque o indiano Não retribuiu Porque a função Do rei Como do guerreiro Ou De outro tipo De executor De ordens É isso Executar ordens Então você Você pode Comprar O executor De ordens Mas você Não passa A ocupar O lugar De quem Dá ordens Então isso Fazia com que Os marajás Faziam a festa Com os ingleses Mas no arahá Não cediam E não eram eles Que não cediam Eram os brâminos O Gandhi Usou isso De uma forma Instrumental Política Muito interessante Que Gandhi Não era brâmini Ele era Das cascas Intermediárias Baixas Não Não E tocado Mas Como ele pregava O fim do sistema De cascas E ele sabia Que Para ter Ser ouvido Pelas massas Você precisava ter Ocupar Uma posição Discursiva Vamos dizer De quem Quem tem O que dizer E na cultura Indiana Essa posição Discursiva É apenas E somente Dos brâminos Os brâminos Que tem acesso Com a sabedoria Então Para ele poder Ser um líder Ele se vestiu Como brâmino Abriu mão De todas as suas Riquezas Materiais Por isso Ele Aparecia De forma Seminum E ele Quecia O algodão De suas próprias Roupas Ou trapos Então Pouca gente Na Índia Sabia Que ele não Era brâmino Que ele falava Da posição Discursiva De brâmino E bastava Para eles Se eles Atribuíam Essa casta Para ele E era A grande Maria da população Era analfabeta Não tinha Outro acesso A informação Era suficiente E ele Conseguiu Ocupar Alguns Diriam Seus opositores Ele manipulou A opinião Política Indiana Mas ele Usou A cultura Indiana Para fazer isso De uma forma Muito interessante E finalmente Só para Representar Graficamente A língua Materna Múltipla Qual é Essa multiplicidade Aqui Em cima Nós temos A língua Escrita Desculpa A língua Falada Indica Sempre Como eu disse O sotaque Indica A região De onde Vem A sua Religião E a sua Casta Então temos No nível Da língua Falada Essas três Variantes No nível Da língua Escrita Nós temos A falante Antruzi Que é Que é Da casta Dos brahmanes Escrito No A variante Escrito Em Nagari Ou Devnagari Sanskrit Os católicos Vão usar A variante Padeshi Usando Alphabeto Romano Que eles chamam De homem Ou então Os hindus Não brahmanes Vão escrever Usando Maratha Que não é Nem conca Nem escrito Mas tem O mesmo Papel E Inglês Coexiste Com toda Essa multiplicidade Então Tudo isso Todas essas Variações Aqui São De forma Linguística O que eu Chamaria Da língua Materna Divina E se Conseguimos Visualizar Essa complexidade Quando nós Estamos falando Na relação Entre culturas Minoritárias Não escritas E nós A gente pode Ter um pouco Vislumbrar A complexidade Em vez de Simplesmente Querer que eles Reproduzam Os nossos Modelos Da cultura Escrita Da espada Nação Da homogeneidade Da normatividade Obrigado Aplausos Aplausos Há dois Campos Os nacionalistas O governo Indiano Odeia Inglês E ao mesmo Tempo Não consegue Viver sem Inglês Esse é o Grande paradoxo Se fosse Se fosse Pelo desejo Da maioria Na Índia E o governo Maioria Política E populacional Inglês Iria Para o Espaço Em termos De desejo Mas todos Eles Usam Inglês Então Um dos Grandes Problemas Isso é Comentado Por toda Índia Em Goa Não é Diferente Toda Elite Que critica Inglês Manda Os filhos Para Escolas Inglês E Sabe Muito Bem Que Inglês Faz Parte Do Sistema Da Ascensão Mas A memória Traumática De Inglês Continua A memória Colonial Porque Inglês Realmente Foi Imposto De uma Forma Tromática Mas Isso é Uma Outra História Os ingleses Foram Super Racistas Não Espalharam Escolas Inglês Não Fizeram Como A colonização Inglesa Era Diferente Da Colonização Francesa E Portuguesa Portuguesa Nem tanto Mas Francesa Os franceses Abriram Escolas Em todas As colônias O desejo Dos franceses É torná-los Colonizados Em Franceses Tanto que Ensinavam Na África Vocês sabem Essas histórias Todas Que ensinavam Para os africanos Na África Que Que Eram Descendentes Dos gauleses Tinha Que Aprender Isso Da Grande Civilização Francesa Na Inglaterra Não Era A Ideologia Colonial De Dirigir E Reinar Então O acesso A Escolas Eram Só Para Elites E Essas Elites Para terem Acesso Da Escola Tinham Que Reproduzir Os modelos Britânicos Então Os ingleses Conscientemente Tiveram Essa função Que A educação Em Língua Inglesa Ia Tornar Os primitivos Indianos Em Pessoas Civilizadas E Exigiam Comportamentos Linguísticos E Pessoais Para as pessoas Que Perfeitaram A escola Então Isso Criou Um trauma Para os Que Foram Excluídos E os Que Foram Incluídos Porque Apesar De Terem Se Tornado Formas Limitizadas Dos ingleses Se Sentem Como Os ingleses Mas Foram Tratados Como Diferentes Pelo Racismo Colonial E Se Sentem Em Relação Os Outros Se Sentem Privilegiados Mas Se Sentem Discriminados Então Gera Essa Ideia Romântica Eu odeio O inglês Eu preferia Ser Igual A Esse Ah Não Mas Pensando Bem Não Eu estou Bem Onde Eu estou São Essas Conflitos Relacionados A Língua E ao Mesmo Tempo Mesmo Os Mais Liberais Que Todo Mundo Devia Ter Acesso Ao Inglês Não Percebem Que O sistema Escolar Não Permite A 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 Inglês Até 2 Milhões Os Primeiros 4 Anos De Primário São As Línguas Oficiais De Cada Estado Os Pobres Não Conseguem Pagar A Escola Geralmente A Partir Da Quinta Série Há Muito Poucas Escolas Oficiales E A Partir Da Quinta Série Onde Entra Inglês Então Os Pobres Caem Fora Do Sistema Então Inglês Existe Mas A Explosão Social Que Se Manifesta Através Da Instituição Escolar Garante Que Eles Não Tenham Acesso Isso Ironicamente O Efeito Ideológico Disso É Gerar Mais Ainda Desejo Pelo Inglês Então É Complexo Mas Como o senhor Falou Que A maioria Dos Jornais Em Boa Apresenta Os Programas Noticiosos De Determimento Em Inglês Isso Sugere Uma Institucionalização Desse processo De exclusão Se você tem Só um Programa Noticioso Na língua Concadir Não Equivale A esse processo Quer dizer Até a maioria Desinformada Aparentemente Sim Mas O inglês É tão Presente Em Goa Que É Difícil Encontrar Alguém Que Não Entenda Inglês Então Isso Existe Um Fenômeno Natural Na Índia Porque As duas Línguas Oficiais Da Federação Hindi Inglês Não São As línguas De grande Parte Da População Então Um Fenômeno Natural Na Índia É Que Todo Mundo Entende Inglês E Hindi Mas Isso Não Significa Que Fale Então O que Garante A audiência Para o Cinema Indiano Em Hindi É Justamente Isso Todo Mundo Em Qualquer Lugar Da Índia Pode Ir Ao Cinema E Entender Um Filmo Indiano E Hindi Mas Isso Não Significa Que Fale E Isso Faz Parte Dessa Cultura De Abertura Para O Outro Você Faz Um Esforço Para Aprender Para Entender A Língua Do Outro Mesmo Que Se Não Fale Essa Língua Se Não Se Exclui Por Não Falar Essa Língua Nós Monolínguos A A Gente Tem Essa Idê Na Normatividade Se Eu Não Dominar A Língua Eu Não Vou Falar Essa Língua A a convivência com a multiplicidade linguística leva a um outro pensamento tem línguas que eu posso entender mas não posso falar mas isso não significa que eu não posso interagir São da mesma família linguística? O que? Concanim? São Que não é do Dramidiano Não é do Dramidiano É da mesma família linguística isso é uma é uma pergunta complicada são, mas lembra que Concanim é antiga ainda está na vamos dizer, é absurdo falar isso mas Concanim não é uma língua moderna porque Hindi é bastante está bastante distante de sânscrito ou seja é muito mais simplificado do que sânscrito é como a relação entre inglês e alemão enquanto o alemão ainda usa aquelas sufixos e junções inglês simplificou e é muito mais sintético deixou cair muitos das dos sufixos e Hindi fez a mesma coisa Hindi como as outras línguas modernas indianas nesse processo de modernização se simplificar enquanto que Concanim não ainda está por exemplo Concanim depende de você para dizer eu venho de algum lugar depende se esse lugar é próximo ou não se é um lugar que você conhece ou não se é um lugar humano animado ou não animado tem toda essa complexidade para usar uma preposição enquanto Hindi como em inglês a preposição é única então Simplificou essa complexidade que sânscrito tem Concanim não ainda usa isso isso não significa que uma língua complexa é um pensamento complexo as pessoas aprendem toda essa complexidade de uma forma completamente informal Mário quando você questiona na verdade em relação a algumas questões que você tem levantado nas bancas quando você questiona estou tentando entender o contexto eu polemizo nas bancas dos outros quando você questiona o conceito de mindset seria relacionado ao a forma como a gente vê tempo e espaço é o conceito de tempo e espaço se eu considero espaço o mindset não faz sentido a isso não podemos continuar falando em mindset mas o mindset para mim é muito kantiano e o Kant nos ajudou a pensar a perceber que nós pensamos em categorias mas ele não ele parou ele não quis dizer para nós de onde vieram essas categorias e o que eu estou improvisando é que agora a gente sabe que as categorias tem genealogia tem origem em determinados contextos ideológicos socio-históricos etc então quando falamos em mindset hoje em dia a mindset é uma estrutura de pensamento fixo hoje em dia não é que outra coisa que me incomoda muito com essas teorias das novas tecnologias que dizem que nós hoje em dia vivemos no mundo de complexidade gente olha aqui estou falando do mundo de complexidades então o que aconteceu na nossa percepção ocidental essas complexidades sempre existiram se a gente ler um pouco mais para trás antes da cidade nação na Europa vamos encontrar isso então a não complexidade ou a simplificação ou a normativação surgiu como um desejo político de apagar a heterogeneidade mas a heterogeneidade sempre existiu nós não não quisemos percebê-la agora com as novas tecnologias as teorias de complexidade resolvemos abrir os olhos para isso só que nós estamos concluindo dentro dos nossos modelos de pensamento do iluminismo da história como progresso e linear como se a complexidade é um avanço histórico em relação ao primitivismo da simplicidade do passado não é verdade é que nós estamos agora abertos a perceber a complexidade e a heterogeneidade que sempre existiu mas nós nos recusamos a perceber é isso que estou dizendo então o nosso mindset tem que sempre percebemos a nossa visão periférica nos lembrava o tempo todo que não é bem assim existem os outros mas o que fazemos na metodologia científica aquilo que desafia a nossa hipótese as nossas teorias o que a gente faz será limpezinha impomos uma homogeneidade falsa só que o Romy Baba diz que a gente quando perante a complexidade da linguagem onde nós não temos garantias de sermos entendidos pelo outro porque o outro nos entende a partir de um contexto diferente de onde nós estamos falando se nós levarmos em consideração sempre essa dificuldade de entender por parte do outro a gente vai se reduzir ao silêncio então o Baba diz que precisamos esquecer dessa complexidade do alto risco do outro não nos entender mas nunca podemos esquecer que esquecemos então a criticidade está em não esquecer que esquecemos o pragmatismo está em esquecer então o pragmatismo sem a criticidade não serve porque seria uma imoralidade vamos dizer essa crítica que se faz do Rothen por exemplo ele enfatiza o pragmatismo mas não não traz junto uma consciência crítica autocrítica do que o pragmatismo existe outros pensadores como o Gianni Vattimo vão vão trazer essa dimensão para o pragmatismo precisamos de um pragmatismo mas um pragmatismo ético seria um pragmatismo que está constantemente consciente do seu pragmatismo isso é uma longa discussão como o inglês como está a heterogeneidade do inglês com esse gráfico visivamente heterogêneo o inglês também hoje como é o inglês que se usa porque se tem então antruze alguém que tem antruze então pratica pois é mas isso é interessante porque com o inglês como o inglês democratiza então o sotaque de inglês acaba sendo igual então vamos dizer um sotaque goês para não dizer indiano porque varia mas o sotaque de inglês vai mostrar obviamente o seu grau de instituição e se você ter só até o oitavo ano de primário onde os últimos quatro anos são inglês do quinto ao oitavo a nono então o seu inglês vai ser x se você ter uma formação universitária onde toda a instrução é inglesa o seu inglês vai ter outra forma outra manifestação então as variações de inglês vão indicar mais o grau e natureza de contato que se teve com a língua que indicam indiretamente a sua origem social também mas não mas eliminam não eliminam porque a origem social se interrelaciona com religião e casca mas não não fazem uma ligação direta professor desculpe chegar super atrasado uma pergunta são duas perguntas primeiro podemos falar que o inglês o país é o mal necessário sim mas eles diriam que é um bem necessário os conservadores os que estão bem no meio aqui vão dizer que é um mal mas a grande maioria vai dizer que é um bem então estou tentando achar paralelo em relação a edita com o mundo árabe o senhor tem uma entenda no meu caso por exemplo no Iraque as pessoas acham que o povo só para árabe na verdade tem outras línguas exatamente e tem essa complexidade no caso da imigração eu vejo uma coisa super interessante então você tem os caldeiros que vão caldeiros além do árabe migrantes para os Estados Unidos chega lá a segunda geração já fala inglês não fala mais árabe porque eles sempre pensavam que o árabe não é língua deles é o caso do indiano esse miliano se ele vai morar na França a segunda geração vai falar francês e uma dessas variações sem inglês então o inglês já dá não vai aparecer mais sim se você pegar por exemplo como eu sou da diáspora também eu tive contato doméstico na família apenas com esses aqui os meus primos porque eu não eu não cresci em Portugal eu cresci na Inglaterra e os meus primos que cresceram em Portugal não teriam inglês teriam isso mais português então o inglês funciona como ferramenta não funciona como uma identidade não não mas depende porque entre você tem uma identidade interna é porque identidade é fruto de relações então depende quem pergunta e que relações você tem eu estava lá fazendo a típica pesquisa etnográfica as pessoas que eu perguntava na rua eu ouvia primeiro eu observava indiretamente estavam batendo mal papo em poca língua depois eu interrompia pedia licença e perguntava em que língua eles falam que estavam falando claro que eu sabia diziam que ah é inglês mas você não fala com cani ah não muito bem não porque perceberam pelo meu sotaque que eu falava inglês e aí inglês é a língua de contato com estranho e eles sabem muito bem que inglês tem mais correncia social porque inglês tem a ver com prosperidade e não pureza e pra mim com o estranho eles precisam enfatizar a prosperidade e não a autenticidade e a pureza então negam o tempo todo encontrava isso colegas da universidade na sala de um lado maior papo em concanim eu entrava e falava vocês estavam falando com cani não inglês com cani a gente fala assim e ao mesmo tempo quando o discurso muda eu dei um seminário e quando eu falava na língua materna múltipla eles queriam me matar não temos uma língua materna porque esses são os conservadores da classe alta da classe alta não a gente precisa falar com cani mas quando eu perguntei pra vocês se falam com cani ou se falam assim então como é que vocês querem que a população inteira fale uma língua que você não fala muito bem aí eles não sabem onde se meter porque essa ideologia essa casta dos bravni vai sempre puxar pela pureza porque essa é a função histórica dessa casta a não contaminação a pureza mas vivem no mundo real também então é a prosperidade que o eixo da prosperidade que rege então pragmatismo ao mesmo tempo o não pragmatismo eu queria acabou feito um paralelo com o do árabe agora eu queria pensar essa coisa você falou assim de uma abertura ao outro e aí abertura ao outro mas nem tanto mas nem tanto e aí isso acho que é do Levi-Strauss que ele fala quando ele escreve os mitológicos e tal eu queria se dá para fazer um paralelo entre essa abertura ao outro na Índia e o que se diz hoje para a América Indígena e tal porque aqui também se diz que parece o que eu estava muito eu não tive tempo de de olhar de fazer pensar isso em relação ao Vives de Castro sobre a questão da tradução que ele enfatiza eu diria a minha primeira resposta seria sim mas eu não sei eu academicamente eu também pediria mais tempo para responder porque é assim a primeira vista aparece isso a ideia de que não existe um referente externo fixo então isso é uma dependência das relações não são as teorias filosóficas de correspondência nós estamos falando de representações de uma mesma coisa não existe esse conceito de uma mesma coisa nós estamos falando sempre a partir de uma perspectiva sim aparentemente sim mas sem deixar de considerar que essa abertura ao outro nesse contexto indiano é uma abertura dentro de uma estrutura de Castro que não existe na casa da minha impendida então que diferenciais essa abertura tem em cima desse rastro de Castro exatamente porque uma das coisas assim de novo eu estou pensando alto agora imediatamente quando eu pensei isso das teorias de construção do Eduardo a coisa que vem contra a corrente mas precisa ver até que ponto qual é a profundidade dessa contra a corrente isso eu não não olhei ainda por isso que eu essas são as limitações que eu peço para a minha fala agora para entender a minha fala porque na construção vamos dizer na situação social cultural indígena vamos dizer no pensamento indígena brasileiro a abertura ao outro existe essa essa facilidade de absorver o outro que vem com a com a exogamia etc como? inclusive exogamia linguística exatamente sim porque aqui aparentemente o sistema de cascas diz o contrário porque o sistema de cascas não permite nenhuma mobilidade o sistema de cascas funciona na base da pureza e uma reação contra a contaminação então veja o paradoxo que temos aqui é uma abertura aos outros mas também é uma corrente básica contra a contaminação então os conservadores vão dizer não é uma os sociólogos que eu com as quais eu conversei não, não aqui o valor cultural é pureza e autenticidade mas a minha pergunta é isso que eu estou em processo de pensar ainda essa pureza e autenticidade aí cai de novo nas epistemologias ocidentais é pureza e autenticidade de cada elemento em si mas esses elementos não existem independentes dos outros e essa percepção de pureza existe ao mesmo tempo que existe a percepção da necessidade ontológica de inter-relação com os outros então é um nível de complexidade que precisamos pensar então não pode ser só pureza porque se fosse pureza então eles se veriam como elementos independentes no sistema se cada um do sistema pensar que é puro e ao mesmo tempo que coexiste no sistema então o que eles chamam de pureza não é o que nós no ocidente chamamos de pureza então aí pode ter uma semelhança com a abertura indígena mas depende das categorias que a gente está usando acho que eu o que talvez tenha de parecido é essa ideia da coexistência de diferença um sistema que inclui as diferenças acho que talvez a diferença dessas duas maneiras de valorização a diferença é que elas fazem uma orquestração diferente uma mais casta a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi voltei a ler de lance repetição e diferença e eu estou encontrando várias coisas que eu não entendi quando eu li de lance eu achei exagerado o excesso agora estão fazendo sentido é filosofia não diferente por exemplo os terenas também vivem com os brancos e terenas e as diferenças entre os terenas são gritantes porque as crianças estão aprendendo português entendem terena mas não não falam como os adultos e as professoras terenas que também não sabem muito bem terena mas estão ensinando terena e o branco não sabe terena ensina português e as comunidades já receberam português diferenciado de cada missionário então antes da tecnologia chegar lá qualquer tipo de tecnologia essa complexidade já era bastante acentuada que tipo de inglês que tipo de espanhol então eles estão absorvendo também entender como eles estão entendendo o outro a língua estrangeira e terena pode ser língua estrangeira língua materna múltipla o português pode ser língua materna múltipla essa não eu acho que a gente precisa questionar os português um ponto de partida um norte para começar a lidar com a construção generalizando e como toda generalização a exceções extremas e no caso indígena no Brasil pela orientação geral e exogamia então normalmente nenhuma comunidade é uniformemente monolímpica então há uma facilidade de todos os meus contatos eles queriam aprender inglês francesa espanhol qualquer outra coisa então o interesse a outra língua é muito geral mas o que eles imaginam que seja outra língua é muito diferente do que nós achamos falar algumas palavras se comunicar se sentir realizar trocas com outro já é falar outra língua então a gente pensa ah mas é um absurdo eu estava quando eu estava no Acre com colegas do Unicamp é um absurdo querem aprender inglês olha onde até onde chegou o neoliberalismo mas nós estamos interpretando esse desejo assim mas quando eles dizem que eles queriam que a gente ensinasse inglês não estávamos lá para ensinar português e foi uma espera um pouco o que nós entendemos que a aprendizagem de inglês é diferente do que eles nessa abertura eles querem falar uma língua que facilitaria relações com outras pessoas e aprender não significa o que nós chamamos de aprender inglês na Índia não sei se vocês viram aquele filme do Slumdog Milionaire eu quero o que eu quero é bem retrato um pouco isso aquele menino que fala várias línguas o malandro que vai que se oferece o menino de rua que se oferece como guia turística para esses estrangeiros eles pegam línguas porque isso é a minha experiência quem é quem cresceu em contextos multilingues vai ter a mesma experiência se você crescer num contexto onde há mais de duas línguas você aprender uma terceira quarta quinta sexta sétima é uma facilidade enorme na Índia pela situação pelo contexto linguístico deles não existe ninguém que não fale pelo menos três línguas normalmente nenhuma das quais é uma língua estrangeira e se fala o inglês você que e a rede escolar ensina francês e isso cria uma facilidade então basta eles passarem algum tempo ouvindo estrangeiro já pegam o suficiente da língua para se comunicar então os turistas encontram esses meninos que são guias turísticos e vão mudar de alemão para hidráico para russo para espanhol assim e dá para entender o que estão dizendo mas não falam a língua se tentam discutir política ou filosofia com eles obviamente que não sabem mas sabem o básico para se comunicar as comunidades indígenas aqui tem essa como não há nas culturas orais não há esse conceito de normatividade que a escrita nos impõe então o conceito de falar de certo ou errado é outro pois é mas os linguistas há linguistas insistindo em normatizar pois é é uma crise eu vou fazer uma perguntinha o e a margem queria fazer isso mas isso não é a lei de estrola você está perguntando a nossa aula fala é um desejo de poder na verdade reduzir a diferença a identidade reduzir o outro a si mesmo fala então ainda na linha dessa conversa entre etnologia e estudos de linguagem eu lembrei de uma conversa muito interessante para o dia um amigo que é o Aristóteles Marcelos né que estudou sim eu li algumas coisas dele então é super interessante de agora ver e aí conversando com ele ele me disse o seguinte ah bom é é é um sistema multilingue só que a língua franca não é o português a língua franca é o ritual porque quando o Aristóteles realizam um ritual eles convidam pessoas de outros grupos e aquilo teve uma grande festa de cinco anos e aí eu fiquei pensando no ritual como esse momento intersemiótico mesmo e aí eu fiquei pensando poxa a gente está falando muito em língua 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 porque eles chamam de cadeia intersemiótica do ritual então eu fiquei pensando também na dimensão intersemiótica que está nessa complexidade da língua moderna múltipla ou essa tem essa coisa eu estou traduzindo isso não para língua para identidade agora uns anos atrás eu estive em uma banca de doutorado da Unicamp eu lembro sobre o nome dela Débora de Roraima ela fez uma testa sobre Roraima e ela teve esse termo interessante que ela falou identidade especular 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 onde desculpa não especular estou com beleza na minha cabeça espetacular espetacular quando a identidade você imagina uma identidade de mostra para os outros então em Roraima na época dos conflitos que eles tinham lá de terra então desenvolvia uma uma identidade que não não era a identidade que eles tinham entre eles mas que um pouco como a Ráca dos Mauri na Nova Zelândia fazem aqueles gestos agressivos mostram a língua batem o peito supostamente num ritual de boas-vindas mas ao mesmo tempo eles estão dizendo para você quem manda aqui somos nós a gente está se abrindo para vocês são boas-vindas vírgula então a identidade espetacular é um pouco isso aquela coisa que acontece vocês participaram de alguma reunião inter-éptica indígena aqui quando eles se aparentam para dizer para os outros mesmo outros indígenas eu sei quem eu sou você sabe esse conceito de identidade como um espetáculo para o outro ou seja uma identidade que surge através da sua relação com o outro o ditador do seu palestra me parece que ele está sempre rearranjando os limites da sua identidade a partir das interações e das possíveis interações porque tem esse elemento tempo quer dizer que a coisa vai mudar com a entrada de outros agentes exatamente então me parece que complexidade acaba levando porque quem está de forma vê qual é o limite e isso é muito interessante porque você vê que eu estou falando aqui de uma cultura antiga mostrando essa complexidade para o que as novas filosofias castelos e companhia que cantam as belezas das culturas novas com as novas tecnologias a complexidade de certa forma como se isso fosse um produto das novas tecnologias da modernidade estão dentro do conceito temporal histórico da história da modernidade estão nos afastando de um estado anterior de primitivismo e simplicidade então cai numa dicotomia de identidade de diferença nós somos diferentes do que éramos antes agora nós somos muito mais complexos pensamento em rede aquele jargão todo e enquanto que eu estou tentando mostrar aqui como eu tentei mostrar nas minhas discussões sobre a questão indígena aqui é que a identidade até usei esse termo em algum lugar porque o que eu aprendi com as culturas indígenas do Brasil é a ideia que quando a cobra grande é uma figura importante na cultura mudando de pele se mantém sempre igual então o conceito de identidade e diferença eu não sou diferente não me afastei do meu passado o índio de tênis jeans e camiseta se sente índio indígena do mesmo jeito toda essa complexidade não está os tornando diferentes do que uma vez já foram eles se percebem como os mesmos então o conceito de pureza desses brâmanis é um conceito contraditoriamente importado então eles que não estão sendo puros autênticos nos seus pensamentos a pureza é essa máquina que transforma a diferença em identidade mas o que me parece é que de toda a complexidade quem está de fora não consegue enxergar os limites dessa identidade então a complexidade acaba levando a incomensurabilidade você não consegue reconhecer exatamente o outro saiba quais são os seus limites da identidade como ele se relaciona exatamente porque a ideia é sempre o de dentro de fora depende das relações eu só tenho um conceito mas isso não é muito diferente dos outros qualquer outra relação intercultural eu só tenho um conceito o que é de dentro quando eu me relaciono com alguém de fora eu protejo o que é de dentro e falo que eu passo a agir na dimensão ou no plano de externalidade vou dar um exemplo aqui de Goa que confunde todo o resto da Índia os indianos do resto da Índia vão dizer a Goa não é Índia e como a profundidade que o sistema de castas existe no pensamento de Goa dizer que Goa não é Índia acho que é um absurdo pode tomar manifestações superficiais de ocidentalismo mas eu cresci na família fora de Goa longe de Goa mas nós somos católicos brãmans o que significa isso? não faz sentido e na Índia não faz sentido os indianos fora da Índia não aceitam isso porque o ódio que o hindu fora de Goa tem do muçulmano não sei se vocês sabem o que é porque com a invasão muçulmana no século 16 e 17 que foi o imperialismo o que fizeram ao se depararem com o sistema de castas converteram ao islamismo as pessoas das castas baixas e as pessoas interessavam as pessoas das castas baixas se converteram em uma religião que não tinha sistema de castas e é a religião do dominante então eles conseguiram privilégios sendo muçulmanos conseguiram privilégios do sistema dominante e de repente a realidade deles mudou radicalmente da sua realidade anterior como hindus de casta baixa e o ódio que o resto dos hindus tem é olham para o muçulmano como sendo de casta baixa a generalização cultural popular é isso e quando olham para Goa e encontram um católico porque a lógica cultural é essa se converteram em outra religião é porque queriam benefícios e fugir do sistema de casta agora o que aconteceu em Goa por que as pessoas dizem que eu sou católico mas sou branco eu sou católico mas eu sou chapeiro a única resposta dessas que eu posso dar é da história popular a minha família a minha bisavó dizia quando eu perguntei para ela eu não sabia nem o que significava ser brahma ela dizia que porque os brahmanis isso é outra peculiaridade de Goa os brahmanis eram donos de terra que fora da índia não são o brahmanismo na índia é o brahmanismo sarasvati que é um brahmanismo específico comem peixe e são donos donos de terra e ela diz porque no século XVIII aqueles estrangeiros os portugueses queriam tomar as nossas terras e nos obrigaram porque durante a inquisição nos obrigaram a nos converter ao cristianismo e é simples nós como dentro do pensamento brahmanis a fonte de tudo o divino é o criador mas o criador não é criado portanto essa fonte da criação não tem forma não pode ser representada o budismo vai entender isso como um vácuo mas é um vácuo produtivo que produz a criação e o brahmanismo diz que o mundo real é um mundo de aparências porque nós viemos de algo que a gente no fundo não sabemos então o brahmanismo é uma tentativa de lidar com o inconcebível aí na tradição oral familiar que é muito comum entre os brahmanis católicos ela diz ah porque aí eles eles nos obrigaram a nos converter a Deus deles e eles diziam que eles sabiam a forma de Deus deles e eu disse a gente queria simplesmente manter as terras se eles sabiam se eles impunham uma forma para o Deus deles a gente já sabia que ele estava lá então que diferença fazia então uma das coisas na nossa casa ancestral em Goa como uma manifestação do catolicismo ligado ao brahmanismo as casas dos brahmanis tem capela do lado então a nossa capela é uma capela do século XVIII que é a casa daquela época tudo parece um barroco do século XVIII português para se você tirar o crucifixo do altar e abrir as portas você vai encontrar todas as divindades hindus dentro desse contexto acho que vocês podem entender o que significa a língua materna múltipla que eu estou enfatizando múltipla para nós de fora que queremos encontrar uma generidade mas para eles onde a multiplicidade é igual a homogeneidade eles entendem de forma diferente talvez uma maneira interessante de pensar essa multiplicidade a partir do Galenza é pensar em paradigma conjuntivo não adversativo não é um mais não ou mas é um exatamente exatamente enfim enfim podemos terminar obrigado muito obrigado 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 Obrigado.